A colisão envolveu dois veículos neste domingo à noite na BR-373 entre os municípios de Coronel Vivida e Mangueirinha. Um Gol e um Fiesta seguiam no sentido contrário. Apenas os condutores estavam nos veículos quando o acidente aconteceu. O corpo de bombeiros esteve no local, mas os envolvidos recusaram o atendimento. A polícia militar controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que registrou a ocorrência. O corpo de bombeiros esteve no local, mas os envolvidos recusaram o atendimento.